O que deu errado na economia da China? Depois de avançar de forma acelerada nos últimos 40 anos, deve crescer cerca de 5% neste ano, o que é pouco para eles. Listo aqui quatro razões. 1. A China continua com a política de zero Covid, que inclui quarentenas severas e testes em massa. Essas restrições têm se mostrado uma grande barreira à atividade empresarial e ao consumo. 2. Crise no setor imobiliário. Há alguns anos, o segmento vem dando sinais de esgotamento, como as cidades fantasmas que se espalharam pelo país. O processo de urbanização chinês desacelerou e a baixa taxa de natalidade também impacta as perspectivas de futuro do setor. 3. As mudanças climáticas. O país vem sofrendo mais e mais com ondas de seca e calor extremo. Com a alta demanda por ar condicionado, por exemplo, o setor elétrico saturou em alguns lugares, levando fábricas de gigantes como Apple e Tesla a reduzirem o funcionamento ou até pararem. 4. Gigantes privadas chinesas perdendo investidores. Sob a gestão Xi Jinping, a China implementou uma série de controles que tem afetado especialmente o setor de tecnologia. 8. downturn Jurídינו 8. 6. 5. 7. 6. 10.